Parará, parará, paparará Só você! Parará, parará, paparará Na minha horizonte, do alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho Te vejo pelos cantos, te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas e te ouço nos mares Quero ouvir você! Diga! Você é meu escudo, você pra mim é o escudo Minha fé me leva até você Parará, parará, paparará Parará, parará, parará Pra quem te traz no peito O mundo é mais corrido A vida aqui na terra Tem um outro sentido Eu ando e não me canso Esqueço a minha cruz Firme nesse rumo Que a você me conduz Em todos os momentos Que eu olho pro espaço Sou forte, minha fé me faz um homem de aço Você, diga! Você é meu escudo, você pra mim é o escudo Minha fé me leva até você Parará, parará, paparará Diga! Parará, parará, paparará Só você! Parará, 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 paparará Força! Parará, 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 paparará Mulher, parará, parará Em todos os momentos Que eu olho pro espaço Sou forte, minha fé me faz um homem de aço Você! Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Parará, parará, paparará Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Parará, parará, paparará Você é meu escudo Você é minha escudo Minha pele é pra ver você